Os africanos Não tem decisão, escolha com carinho Quem você prefere, o marino ou o protesto Não tem decisão, escolha com carinho Quem você prefere, o marino ou o marino? Não tem decisão, escolha com carinho Quem vocês preferem, o morino ou o branquinho? Não tem indecisão, escolha com carinho Quem vocês preferem, o morino ou o... O lorinho, o lorinho, o lorinho, o lorinho Vai, 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 vai Eu quero ver te levantando, churro e verdade aí vai Uh, 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 uh Os africanos chegou, sacode, puta aí Uh, 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 uh Tira o pé do show Uh, 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 uh O africano chegou, o africano chegou Uh, 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 uh Boa tarde, Salvador Fest, boa tarde, minha favela Vamos sacudir tudo aí Chegou a banda dos paredões pra vocês, hein Essa é pra vocês que ficam dizendo Que a Beth quer barril Que a Ju que representa Mas vocês precisam conhecer a Gab Ela sim que é barril de verdade Beth fortaleceu A Ju representou E eu conheci a Gab Ela eu dei valor A Beth fez o bocate A Ju representou A Gab é barril Ela é três em um Depois que peguei a Gab Eu vou pra lá pra tu Porra de Beth Porra de Ju A Gab fez bocate Deu xerac e deu Porra de xerac e deu Porra de xerac e deu A Gab é barril A Gab fez bocate Deu xerac e deu Bocate 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 xerac e deu João Abaixão João Abaixão Joga mais 5 km Vamos solucionar pra galera Essa música É de meu parceiro Vinho Alô Vinho Um abraço meu querido Rapaz Quem é Bet, quem é Ju no jogo do bicho, rapaz Eu não conheço nenhuma como nada Olha só como é que é, ó Bet fortaleceu, a Ju é o trazedor Eu conheci a Gabi, ela eu dei valor A Bet fez o botete, a Ju é o trazedor A Gabi é barril, ela é três em um Depois que peguei a Gabi, olha que eu vou falar pra tu Porra de Bet, porra de Ju A Gabi fez o botete, deu xeré que deu Porra de Bet, porra de Ju A Gabi fez o botete, deu xeré que deu Boquete, xeré que deu, boquete, xeré que deu A Gabi fez o botete, deu xeré que deu Boquete, xeré que deu, boquete, xeré que deu A Gabi fez o botete, deu xeré que deu Boquete, xeré que deu, boquete, xeré que deu A Gabi fez boquete, fez xeré que deu gol Boquete, xeré que gol, boquete, xeré que gol Segura baixinho que eu vou cantar mais uma vez pra galera aí, ó Bete fortaleceu, a Ju representou Eu conheci a Gabi, ela eu dei valor A Bete fez o boquete, a Ju representou A Gabi é barril, ela é três em um Depois que peguei a Gabi, olha que eu vou falar pra tu Porra de Bete, porra de Ju A Gabi fez boquete, deu xeré que deu gol Porra de Bete, porra de Ju A Gabi fez boquete, vai, 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 vai Boquete, xeré que gol, boquete, xeré que gol A Gabi fez boquete, deu xeré que deu gol Boquete, xeré que gol, boquete, xeré que gol A Gabi fez boquete, deu xeré que deu gol DJ bonecão, DJ bonecão Essa é a nova preguiça, o Fábado Péssimo, hein? Se liga aí, se liga aí Fofete, xeré que vou, fofete, xeré que vou Acaba e fez fofete, meu xeré que veio Rapaz, na moral galera, que coisa linda é essa Que a energia da minha favela é essa Nada paga tocar aqui pra vocês, de verdade mesmo Um abraço aí pra nosso querido Marcelo Brito A Salvador Produções, muito obrigado pela oportunidade Tamo junto de verdade, hein? E lembrando galera, que isso, isso é arte de Apache Essa é pra minha galera da favela Joga a bolsinha pra cima minha galera aí Vem correndo os paredões Quer ver ela descer? Dá um louça na mão dela Quer ver ela sentar? Dá palinha na mão dela Quer ver ela te dar? Dá um beck na mão dela Quando ela chegar no baile, a safada se revela Se atraca no pau xeré que se atraca no pau xeré que 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 x Limpiu, MP3 Polpulete Limpiu, MP3 Polpulete Joga pepeca pros cara da boca, joga pepeca pros cara da boca, caralho, a novinha da louca Joga pepeca pros cara da boca, joga pepeca pros cara da boca, joga pepeca pros cara da boca Vem comigo aí, vem comigo aí Quer ver ela descer, dá um lança na montela, quer ver ela sentar, dá balinha na montela Quer ver ela te dar, dá um beck na montela, quando ela chega no live e a safada se revela Se atraca no pau, xereca Atenção, Salvador Fecha, novinha, ficou louca aí Caralho, a novinha tá louca, caralho, a novinha tá louca, quando vê os africanos Joga Pepe com a buscara da boca Caralho, novinha tá louca Caralho, novinha tá louca Geral, tira o pé do chão e joga aí, vai Joga Pepe com a buscara da boca Caralho, novinha tá louca Joga Pepe com a buscara da boca Joga Pepe com a buscara da boca Joga aí, novinha, novinha, joga pra mim, novinha, vai, vai Joga Pepe com a buscara da boca Joga Pepe com a buscara da boca Joga Pepe com a buscara da boca Caraca, novinha da louca Joga pepeca pros caras da boca Joga pepeca pros caras da boca Joga pepeca pros caras da boca Caraca, novinha da louca Ô Rayana, vem cá Conta aqui sua história pras meninas Pra essas meninas aqui que vão pra festa Deixa o copo de bobeira Conte sua história pra elas aí Atenção Salvador Fest Atenção meninas Tomem cuidado pra não sabotarem seu copo Vocês não sabem o que aconteceu comigo ontem Eu bebi demais, fiquei muito louca Aí vocês já sabem, né? Deu merda Eu só quero saber quem foi que sabotou o meu copo Vem cá rapaz, foi você? Foi você? Menina, foi você? Olhe lá, viu rapaz? Atenção, atenção É assim, vai Sabotaram o meu copo Sabotaram o meu copo Sabotaram o meu copo Sabotaram o meu copo Só sei que acordei na casa de alguém com uma ressaca Na casa só tinha homem de mulher Só tinha eu Fudeu, fudeu, fudeu Quero ouvir Quem me encubeu Quem me encubeu Sai do chão, sai do chão, sai do chão, vai Quem me encubeu Que 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 me encubeu Sabotaram o meu copo Sabotaram o meu p3.net Presta atenção Eu não sabia onde eu estava Eu olhei pro lado Olhei pro outro E fiquei me perguntando Onde será que eu estou? É aqui o Sabotaram o meu? Não sei Ai será? 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 Que eu tenho no quarto Que eu tenho na cozinha Que eu tenho no banheiro E tenho na barandinha Que eu tenho no quarto Que eu tenho na cozinha Que eu tenho no banheiro E tenho na barandinha Quando eu perguntar Quem foi que me encubeu Vocês respondem eu Que me encubeu 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 Que me comeu, que me comeu Sabotaram meu copo, sabotaram meu copo Sabotaram meu copo, sabotaram meu copo Só fica por meio na casa de alguém com uma resaca Na casa só tinha homem de mulher, só tinha eu Vai, vai Que me comeu, que me comeu 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 Que me comeu Eu dei no quarto, eu dei na cozinha Eu dei no banheiro e dei na varandinha Eu vim no quarto, eu vim na cozinha, eu vim no banheiro, e vim na varandinha, vai! Quem me comeu? Quem me comeu? Quem me comeu? Quem me comeu? Isso é Arte de Apache! Desce, grava, sobe, destrava, desce, grava, sobe, destrava, quero ver os plateus aí na frente fazendo... ... Sobe, estrava, desce, trava, vai, 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 vai Drava, trava, 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 vai novinha, vai novinha, vai novinha Drava, trava, 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 vai, 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 vai Trava, 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 trava Olha só o movimento como é que era Se liga aí, se liga aí, ó Faça o peitinho e pina o bobo Na moral, na moral, peça no camarote Não sabe o que tá perdendo aqui, rapaz Esse paredão tá gostoso E pina o bobo Faça o peitinho e pina o bobo Vai na minha, vai na minha, vai, vai Faça o peitinho e pina o bobo Faça o peitinho e pina o bobo E pina o bobo, e pina o bobo Faça o peitinho e pina o bobo Faça o peitinho e pina o bobo Já fizeram? Faça o peitinho e pina o bobo Desce, trava, sobe, destrava Desce, trava, sobe, destrava Desce, trava, sobe, destrava Toda saia, sombria, que o Salvador fecha e faz aí Trava, 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 trava Trava, não viu? Trava, não viu? Vai Trava, 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 trava Que delícia, pina o bobo e trava na minha, vai Trava, 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 trava Bota a mãozinha na cabeça e faz o movimento que eu quero Eu quero agora, faz aí, vai Faça o peitinho e pina o bobo Faça o peitinho e pina o bobo E pina o bobo na minha Faça o peitinho e pina o bobo Faça o peitinho e pina o bobo Eu quero ver todo esse fazido de vez Faça aí, faça aí Faça o peitinho e pina o bobo Faça o peitinho e pina o bobo Que delícia, assim, assim, a minha Faz aí, vai Rapaz, na moral, na moral, tô aqui de cima só reparando O pessoal do camarote não sabe o que tá perdendo, rapaz Que festa linda aqui no paredão Só novinha gostosa, a festa tá sem briga Todo mundo na paz E vamos continuar assim, galera, até o fim, hein Ela disse que aguenta com um, ela disse que aguenta com dois Ela disse que aguenta com três, caralho, todos de vez Ela disse que aguenta com um, ela disse que aguenta com dois Ela disse que aguenta com três, caralho, todos de vez Fica de quatro novinha, tomara que tu não curra Fica de quatro mulher Porque lá vem a porra, lá vai a porra, lá vem a porra Na banha, hein galera, na banha, na banha Limpe o MP3, poltlete Um pódidor pela sala, o outro pela janela Os moleque no piloto, vai, 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 vai Emporre, emporra, emporra, nela Emporre, emporra, emporra, nela Emporre, 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 emporra, lembra Emporre, empurra, empurra, não dá aí, galera, empurra aí Emporre, emporre, emporra, nela E porra, e porra, e porra nela Atenção, 9, você disse que é Bahia e tô vencendo Ela disse que aguenta com um, ela disse que aguenta com dois Ela disse que aguenta com três, caralho, todos te fez Ela disse que aguenta com um, ela disse que aguenta com dois Ela disse que aguenta com três, caralho, todo um de vez Fica de quatro novinha, tomara que tudo é o porra Fica de quatro, mulher, seu do show Lá vem a porra, lá vai a porra Lá vem a porra, lá vai a porra Lá vem a porra, lá vai a porra Vou brincar na paz, galera, na banha, na banha, hein Lá vem a porra, lá vai a porra Cadê meu ponte, meu ponte aí, vem aí Um ponte entrou pela sala, um outro pela janela Os moleque muito louco, vai, 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 vai Emporre, emporre, emporra nela Emporre, emporre, emporra nela Emporre, emporre, emporra nela DJ Bonecão DJ Bonecão Atenção minha favela Essa música é pra aqueles caras e pra aquelas mulheres da equipe pele fina Proteção só divina É na chapa forever Na pele não Na pele não Na pele não Na pele não Corazão Muito louco de uísque, muito louco de balinha Muito louco de uísque, muito louco de balinha Mostoca, 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 mostoca Vai, vai, vai Nós taca, nós taca, taca, nós taca Agora vou falar com a minha galera do 4 e 20 4 e 20 da madruga ela fica excitada Viajando na brisa, senta na vara chapada Senta na vara chapada, senta na vara chapada Senta na vara chapada, muito louco Senta na vara chapada, vamos no chão deles aí, vai Senta na vara chapada, muito louco Senta na vara chapada, senta na vara chapada Senta na vara chapada, muito louco Senta na vara chapada, senta na vara chapada Na pele não, no pelo sim, geral, só manda o teste, vem aí Na pele não 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 Muito louco de husky, muito louco de valia Muito louco de husky, vai, 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 vai Taca, 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 taca Ela fica excitada, viajando na brisa Senta na vara chapada Senta na vara chapada Senta na vara chapada Muito ok Senta na vara chapada planta a bolsinha na cabeça e vai no chão Negoto vai e vai E sem usar Tenta na vara chapada Senta na vara chapada Muito ok Senta na vara chapada Senta na vara chapada Na pele não, no pelo sim galera, é na chapa forever Meu São Gonçalo do Retiro tá aí, todas as favelas estão aí Vamos descer a madeira de verdade agora galera, é pra tirar o pé do chão hein Ah, sete da manhã, coisa linda galera, vem comigo aí, vem Ah, sete da manhã, não tem nada pra fazer, não tem nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na pão, na posição da pão Vou empurrar na pão, na posição da pão Balança Salvador, fecha aí Vou empurrar, vou empurrar, na posição da pão Vou empurrar na pão, na posição da pão Faça aí novinha, faça um movimento aí, vem comigo vem Ah, sete da manhã Tira o pé do chão de verdade, Salvador, fecha aí Ah, sete da manhã, não tem nada pra fazer, não tem nada pra fazer É a torcida do país jogando a mãozinha pra cima aí galera É a torcida do Vitória jogando a mãozinha pra cima também Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na mão Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na mão, vou empurrar, vou empurrar Tanta mina pra falar, tu quer falar da Bete Pede, fortalece, pede, fortalece Pede, fortalece, na xereca e no boquete Pede, fortalece, pede, fortalece É pra sacudir, tira o pé do chão aí, vai, 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 vai Pede, fortalece, pede, fortalece Pede, fortalece, na xereca e no boquete Pede, fortalece, pede, fortalece Pede, fortalece, na xereca e no boquete Pede, fortalece, na xereca e no boquete Médis fortalece, Médis fortalece Tanta mina pra falar, rapaz, vem comigo, vem balança aí Tanta mina pra falar, tu quer falar da Médis Tanta mina pra falar, tu quer falar da Médis Atenção Médis, atenção Médis do Salvador Feste Médis fortalece, Médis fortalece, Médis fortalece Médis fortalece, Médis fortalece Faz um movimento, né, Moura, vai aí, vai aí, vai Médis fortalece, Médis fortalece 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 Na xeraca e no corpete Pede e fortalece Pede e fortalece Olha a Santinha, olha a Santinha Essa coisa não fecha, vem, vem A Santinha perdeu o juízo Todo um anjo ficou louca Quando o Bramela é um perigo Vai mexendo de boca em boca Limpinho MP3.net Quando o Anjo ficou louca Quando o Bramela é um perigo Vai mexendo de boca em boca Saca rapaz, olha a Santinha Tá feitando a Santinha Saca voando, vem com a Santinha Faz aí Pega a rapaz, olha a Santinha Tá feitando a Santinha Eu quero beijarão, vai no chão Amastece que ela desce Que delícia, vai no chão, não é bola, vai Amastece, amastece o povo que ela desce Bota mocinha na cabeça e vai no chão, loirinha Vai no chão, loirinha, vai E amastece que ela desce Amastece, amastece o povo que ela desce Toda a Santinha Toda a Santinha os presentes Vem comigo no movimento Aí vem A Santinha perdeu o juízo Toma uma, já ficou louca Quando o Bramela é um perigo Vai mexendo de boca em boca Toma uma, já ficou louca Quando o Bramela é um perigo Vai mexendo de boca em boca Taca rapaz, não usa a Santinha Tá tequila, a Santinha Taca boa, feliz, a Santinha Faz aí Abastece que ela Taca rapaz, não usa a Santinha Tá tequila, a Santinha Vou passar na sua sola Eu vou descer no chão Agora aí, vai Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Ela desce o povo que ela desce Que delícia, que delícia O início ao fim Da frente até o fundo Vai no chão, vai no chão, vai Taca�, taca, 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 taca Mas재, supondo que ela desce DJ Bonekão Olha o movimento Na favela, vai no chão Me derruba, luba, vem aí, vem Oxi, oxi, oxi Oxi, cuida no chão 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 Vai lá no chão, vai lá no chão, vai lá no chão, vai lá no chão, vai lá no chão Ô, cibinho tá no chão, ô cibinho tá no chão, ô cibinho tá no chão Depois daqui no seu bando, fecha e vai se for lá, vai pra casa, olha aí Eu vou de uma festa, mas não quis ir sozinho Chame meu parceiro, meu parceiro chameu Eu vou de uma festa, mas não quis ir sozinho Chame meu parceiro, meu parceiro chameu Chameu com dois competir, ficou enfriagado Quando eu olhei pro lado, chameu tava deitado, rapaz Com dois competir, ficou enfriagado Todo mundo aqui vai fazer comigo, vai lá no chão, vai Hoje, 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 hoje gruta no chão Hoje gruta no chão, 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 hoje gruta no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai, vai Hoje gruta no chão, hoje gruta no chão Hoje gruta no chão, hoje gruta no chão Hoje gruta no chão, hoje gruta no chão Prepara a viola salsicha, prepara a viola salsicha aí E quem quiser contratar a banda dos paredões é só ligar para a ponta produções 0719-9297-2333 Vamos sair do show galera, sai do show aí É o caude Sacode minha favela tudo aí E é o caude E é o caude E é o caude E é o caude Meu viola, meu viola de escaranga, faz sua vez aí galera Alô Tiago Lucas, quem que é o Jerry P. Mandas Tô lindo hein rapaz com essa roupa maravilhosa E aí galera, vamos tirar o pé do chão com o rei dos paredões aí Tira E é o tal de Toma 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 Não sei onde é que você tá e no meio desse povo todo Mas tenho aqui pra te dizer que sua mulher tá lá fora do Salvador Fest Com o pau enorme na mão Uba e apanhar! 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 Uba e apanhar Agora vamos agarrar, que tem cara de banhola Agarrar, agarrar, que tem cara de banhola Alô Rafael, seu sacana vai apanhar, hein O vai apanhar, o vai apanhar 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 Viu sacana, não quis trazer a nega pro Salvador Fest Vai cair no pau quando chegar em casa, hein Paula, levanta e buceta Paula, levanta e buceta Paula, levanta e buceta Atenção meninas, o Salvador Fest Quero ver aí, hein A noite toda é assim, é um caude Paula, você é Paula, você é Paula Atenção menina, atenção menina Atenção menina Atenção menina, atenção menina Atenção menina Atenção menina, vem aí, ó Paula, levanta e buceta Paula, levanta e buceta Paula, levanta e buceta Paula, levanta todo mundo Faça aí, faça aí A noite toda é assim, é um caude Paula, levanta e buceta Paula, levanta e buceta 0719-9297-2333 Conta a tradução! 0719-9297-2333 0719-9297-2333 A novinha aqui no Sabado Fest que veio com sua amiga Vai virar uma de costa pra outra E bater bunda com a bunda, beleza? Vem comigo, vem comigo assim, vem! Ô novinha, bom cara de boba Senta com raiva, menina, agora monta Ô novinha, bom cara de boba Senta com raiva, menina, agora monta aí, monta aí, vai! Monta, 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 monta Monta você e ir pra outra agora Monta, 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 monta Chegou o momento mais esperado do Sabado Fest, olha aí, olha só Vem assim, chama a menina, vira de costa pra outra Pra bater a bunda na bomba da outra Chama a menina, vira de costa pra outra Pra bater a bunda, baixa a bunda aí, baixa a bunda aí Monta, 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 monta Monta, 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 monta Batala, monta, monta Monta, monta, monta Baixa a bunda, negona, baixa a bunda aí, vai! Me não bota de câmbio da barra Oi! Monta, 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 monta Monta, monta, monta Ó novinha, bom cara Que delícia, esse é o movimento, vem, 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 vem! Monta, 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 monta Ô novinha, com cara de boba, senta com raiva o menino agora, monta Ô novinha, com cara de boba, senta com raiva o menino agora, monta, monta aí Monta, 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 monta Monta por cima da outra agora, monta, 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 monta Já fez uma vez, quero ver de novo, chama sua amiga aí, vem aí, vem Chama a menina, tira de voz pra outra, pra bater a bunda, na ponta da outra Chama a menina, tira de voz pra outra, pra bater a bunda, na ponta da outra Bonda na bunda, bonda, 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 bonda E quem quiser contratar a banda dos paredões é só ligar em 0719-9297-2333 Fale com bomba, produções e contrate, olha só a novinha Pergunta pra ela, qual a idade dela, manda um papo reto porque nós somos homens Pergunta pra ela, qual a idade dela, manda um papo reto porque nós somos homens Uma hora dessa você aqui no pagode, desculpa eu te perguntar, desculpa eu te perguntar Tu não pode, não pode Vem loirinha, vem devona Será que tem novinha do Peru aí? Será que tem? Ela diz que é careta, pra não dar bochecha, diz que vai lá no Peru Vai, 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 vai Pergunta pra ela, qual a idade dela, manda um papo reto porque o Salvador fecha e só tem homem Pergunta pra ela, qual a idade dela, manda um papo reto porque nós somos homens Uma hora dessa você aqui no pagode, desculpa eu te perguntar, desculpa eu te perguntar Dura pode, não pode Dura pode, não pode Vem novento, já novento, já novento Dura pode, não pode Ela diz que é careta, pra não dar bochecha, diz que vai lá no Peru Vai, 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 vai Ela diz que é careta, pra não dar bochecha, diz que vai lá no Peru E aí, vai, vai, vai Toma, 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 toma na via DJ bonecão Eu que é isso aí, outra nota, toma, 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 Obrigado.